Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Magazine Luiza, inova mais uma vez e lança aí uma campanha para trainee, mas dessa vez vai mudar alguma coisa. Magazine Luiza aceitará apenas negros em próximo programa de trainee, disse a nota. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Fala galera do canal Cartões de Crédito, Alta Renda, o meu nome é Mayron e eu estou passando aqui hoje para agradecer as dicas do Leandro Vieira, pois através dessas dicas eu consegui vários cartões, dentre eles o cartão de crédito Visa Platinum do Bradesco Prime, que era um dos segmentos que eu mais desejava até o momento. Obrigado pelas dicas, Leandro, sucesso e um forte abraço. Gente, vocês sabem, a varejista Magazine Luiza, fortíssima, está disputando aí junto com a Amazon a comprar os correios, a estatal aí e quem sabe o Magazine Luiza compra os correios e se torne um banco aí e não os correios simples como é hoje e coloca a cara do Magazine Luiza, né, junto aos correios. Logicamente, estamos torcendo que aconteça logo essa privatização e que realmente mude de cara o que está acontecendo. Mas vamos à nota referente a essa que foi dada agora ao Estadão, pelo Magazine Luiza, junto ao quadro de treinis, que dessa vez somente negros poderão então participar dessa prospecção de novos treinis. Vamos à nota então. Iniciativa da Gigante Varejista é uma resposta aos movimentos por inclusão e diversidade. Inscrições foram abertas hoje e aceitam candidatos de qualquer curso superior. No ano em que os movimentos por inclusão e diversidade ganharam importância inédita, o Magazine Luiza abriu as inscrições para seu programa de treini 2021 e vai aceitar apenas candidatos negros. O objetivo da Magalu, com o programa de treini, é trazer mais diversidade racial para os cargos de liderança da companhia, recrutando universitários e recém-formados. Todo o Brasil, no início da vida profissional, diz a empresa. Para a consultora e professora do MBA na área de recursos humanos, Georgette Lemos, a iniciativa vem em um momento no qual as diferenças sociais e raciais ficaram escancaradas tanto em razão da pandemia quanto em virtude das manifestações antirracistas americanas. Movimentos como Black Lives Matter, Vidas Negras Importam, voltaram à força com todo o mundo este ano após o assassinato do americano George Floyd. Além de estar atenta ao movimento, Luiza também terá ganhos na ponta do lápis, Dizem especialistas, as empresas favorecem seu próprio negócio quando reduzem a desigualdade, afirma Georgette. Vários estudos acadêmicos comprovam os ganhos financeiros quando o quadro de empregados é mais diverso. Além disso, para ela, o desenvolvimento econômico do país só virá quando a população negra for incluída economicamente. Estamos falando de cerca de 57% da população, diz. A professora da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas FGV e pesquisadora em racismo e seus efeitos no mercado de trabalho, Alessandra Benedito chama a atenção para o fato de que processos desse tipo procuram ajudar o crescimento profissional dos jovens contratados. Não pode haver um teto de vidro para eles nas organizações, diz. Foi o que motivou a iniciativa da rede varejista atualmente. A Magalu tem em seu quadro de funcionários 53% de pretos e pardos, mas apenas 16% deles ocupam o cargo de liderança. O alerta despertado por essa baixa participação fez com que Magalu decidisse atuar, oferecendo oportunidades para quem ainda está começando a carreira, diz a companhia. As inscrições para o programa de treinismo Magalu serão abertas hoje e aceitarão candidatos formados entre dezembro de 2017 e dezembro de 2020 em qualquer curso superior. O conhecimento em língua inglesa e experiência profissional anterior não fazem parte dos pré-requisitos para a seleção. Candidatos de todo o Brasil podem participar desde que tenham disponibilidade para se mudar para São Paulo. Caso o selecionado seja de fora da cidade, receberá um auxílio mudança. Os benefícios do Magalu são salário de R$ 6.600, mais bônus de contratação de um salário, PLR, que é a participação dos lucros, VR ou VA, que é o vale-refeição ou vale-alimentação, vale-transporte, plano médico e odontológico, DINPASS, que você pode usar em qualquer lugar do país todo, descontos em produtos, home office híbrido, frutas no escritório, liberdade para servir como quiser, previdência privada, bolsa de inglês também faz parte dos benefícios. Está aí para vocês, então, essa novidade, esse fato aí que vem acontecendo no país e no mundo todo. E o Magazine Luiza Magalu realmente dá um passo mais uma vez na frente aí, mostrando essa imparcialidade, onde qualquer um pode fazer parte do grupo de treineis. Nesse momento, devido a toda a situação que vem acontecendo, Magalu abriu apenas para todos os negros que têm aí, então, essa formação conforme eu acabei de falar para vocês. Se você se enquadra nesse perfil, está aí uma oportunidade. O salário não é ruim. Os benefícios são ótimos, perante que o mercado paga. Tudo isso que eu falei, ó, supimpe, hein? Caso você seja aprovado, meus parabéns para você também, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e com Deus!